Tempo 3, 1, 5, 2, para... Comandante Munhoz? Sim. Quanto tempo, rapaz? Siga daqui. Dê um Red Bull aqui pra ele, uma água sem gás pra mim, por favor. Eu acho que você tá me confundindo. Que confundindo? Você tá lembrado de mim, não? Como é que tá a esposa e os filhos? Eu não tenho esposa nem filhos. Mas você tem namorada, né? Tem. Então, mas se ela estiver esperando um filho, qual o problema que tem? Não precisa ficar triste. Porque filho é vida. Filha é vida. Acontece, no namoro, você faz as coisas, você pode ter filho. Não tem que ficar triste por causa disso, não. É risco, é... Minha namorada não tá grávida. Então pronto. Então ótimo, né? Pra que se preocupar? Pra que ficar preocupado? Mas você tá bem? Tô. Mas você tá muito bem ou você tá bem demais? Você tá... Tô bem normal. Tô bem. Tô bem. Bem normal, não. Não, você tem que tá muito... Tem que tá feliz demais. Tem que tá... Tem que sair daqui hoje, ó. E chegar lá no seu destino. Tem que chegar lá, ó. Profissão digna, que você tem salário bom. Não tem namorado, nem filho ela tá esperando. Tem que fazer a melhor perda. Tem que tá feliz demais. Sai daqui hoje, chega lá no seu destino. Sem turbulência, sem nada. Ó, ó. Avião, sem tremer. Por quê? Pra chegar lá e comemorar que você chegou. Né? Tá bom. Mas olha, agora eu preciso mesmo ir, tá? Calma, rapaz. Você nem tomou um gole do Red Bull aqui, ó. Eu não quero. Não. Você não vai fazer desfeita comigo, né? Red Bull no aeroporto, quase 27 reais. Vai tomar um golinho, pelo amor. Vai fazer desfeita, né? 3, 2, 3, 2, 5, 9, para São Paulo e Congonês. Embarque. Chega, né? Tá ótimo. Ó, tô feliz. Tô feliz. Mas agora eu tenho mesmo aqui, eu posso ir? Pode, mas antes eu quero te dar um abraço. Você é muito especial, viu? Muito. Sua família, seus amigos, todo mundo te ama, cara. Vai lá e faz a melhor viagem que você já fez na sua vida. Boa tarde. Excelente tarde. E aí, como é que ele tá? Tá com depressão? Não tem nada, tá muito bem. Ai, eu não fã. E o copiloto? Ah, ele tava meio tristinho, viu? Tomando um suco de maracujá. Mas aí eu cheguei e falei que ele era o cara mais bonito, mais forte que eu já vi na vida. E ele ficou feliz. E ele era bonitão mesmo, hein? Então partiu férias, aí. Olha lá aquele piloto com cara de choro. É cara de espirro. Olha aquele ali, ó. Todos os surfistas estão abraçando ele. Nossa, pegaram ele no colo. Nossa, agora ele tá feliz lá. Nossa, ele tá muito feliz. Agora ele tá abraçando todos os surfistas dando um beijo no rosto. Nossa, eu, hein? Bom, pelo menos não vai ficar deprê, né? Isso não vai ficar deprê, não. Olha aquele piloto ali, ó. Sentadinho, quietinho. Ixi. Ai, ele tá lendo a revista. Não é revista não, é um livro. Que livro será que é? Ai, eu não tô conseguindo enxergar direito. Olha, ele levanta, ó. A culpa é das estrelas. A culpa é das estrelas. Vou chamar a polícia. A culpa é das estrelas. 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 A culpa é das estrelas.